Olá, começamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bem, essa edição está sendo gravada na tarde do dia 4 de junho, mas irá ao ar na quarta-feira, a partir das 15 horas, quarta-feira, dia 5 de junho. Começamos, é óbvio, falando do México. No México, no domingo 2 de junho, ocorreram eleições nacionais, inclusive em oito estados e na capital, que é também conhecida como Cidade do México. Mais de 20 mil candidaturas disputaram posições em todo o país. Para a presidência da República, três candidaturas disputaram, sendo que as duas mais fortes eram de mulheres. Uma delas, a vitoriosa Cláudia Chembao, da coligação governista, composta pelo Morena, Movimento de Renovação Nacional, que é o partido do atual presidente Andrés Manuel Lopes Obrador, conhecido por ANLO. Então, a coligação governista era composta pelo Morena, pelo Partido do Trabalho e pelo Partido Verde Ecologista. Esses três partidos apoiavam a Cláudia Chembao, que também é do Morena. A segunda candidatura forte, de mulher, era Xotil Galvez. Essa candidatura é interessante porque ela era apoiada por três partidos, pelo PRI, pelo PAN e pelo PRD. Quem já conheceu, estudou, ouviu falar da política mexicana, sabe que é incrível isso. O PRI, Partido Revolucionário Institucional, governou o México por décadas, a tal ponto que o México era conhecido como a ditadura perfeita. Fazia eleições para mudar o nome do presidente, mas o partido e a estrutura política continuavam na mão do PRI. Num determinado momento, no final dos anos 80, o PRI rachou e deu origem ao Partido da Revolução Democrática, o PRD, que durante muito tempo foi o opositor do PRI. PRI e PRD, opositores totais. Num determinado momento, o PAN surgiu pela direita, pela direita do PRI, pela direita do PRD, e ganhou as eleições com um cidadão chamado Fox. Esses três partidos, portanto, pelearam a vida inteira. E os três se unificaram agora em torno dessa candidatura da senhora Galvez. Havia também uma terceira candidatura, um candidato menos votado, chamado Jorge Álvares Maines, do Movimento Cidadãos. Muito bem. Prestem atenção nesse tema do PRD, porque ele é assustador. Um partido do campo de esquerda, democrático, popular, progressista, que, com o passar dos anos e das eleições, foi se convertendo em outra coisa, completamente diferente. O Andrés Manuel Lopes Obrador foi, inclusive, integrante do PRD. E rompeu com o PRD e criou o Morena. Bom, as eleições que ocorreram nesse domingo, elas foram marcadas por muita disputa política, mas também por muita violência. Inclusive, duas dezenas de candidaturas foram assassinadas ao longo do processo eleitoral. Inclusive, dois candidatos a prefeito. O governo Lopes Obrador, segundo as informações que a gente tem, tem indicadores econômicos sociais positivos em relação à herança herdada. Já na questão da segurança e do combate ao crime organizado, o quadro é mais complexo, para dizer o mínimo. Nós temos um imenso número de homicídios, tem uma presença importante de cartéis organizados do crime, tem toda uma polêmica sobre a militarização do combate ao crime. Enfim, é um tema que vai desafiar a nova presidenta. Registre-se, é a primeira mulher a presidir o México, desde que o México é uma república. Bom, o resultado foi 58% para a Cláudia Sheinbaum, a Galvez com 28% e o Jorge Álvares Maines com 8%. Esses números são aproximados, mas é isso aí, 53, 28, 8. Vale dizer que na cidade do México, que é a cidade mais importante do país, o Morena também venceu, com uma candidata chamada Clara Brugada. Portanto, há 27 anos, a esquerda, os setores progressistas, governam a cidade do México. A previsão é que, concluída a apuração, o Morena, o partido do Anlo e o partido da Cláudia, cheguem a governar 24 dos 32 estados que existem no México. E a previsão é que o Morena, ou melhor dizendo, a coalizão que o apoiou, composta pelo próprio Morena, pelo Partido do Trabalho e pelo Partido Verde, ou seja, uma coalizão de esquerda, para os padrões da política mexicana, essa coalizão deve ter maioria absoluta, tanto no Senado quanto na Câmara Mexicana. se prevê um número que pode superar a maioria qualificada. Nesse sentido, nós sugerimos que vocês leiam um texto publicado no site da Fundação Perseu Abramo, assinado pelo Oscar Ugartesh. Esse texto é de 3 de junho de 2024. O texto se intitula, Será um governo débil? E ele dá dados e conclui, lembrando que a Cláudia terá a possibilidade institucional de levar adiante os 20 projetos de reforma constitucional que foram apresentados no início de 2024. Quais são? Reconhecer os povos e comunidades indígenas como sujeitos de direito público, atendendo-os de maneira preferencial. Dois, reafirmar o direito à aposentadoria de adultos a partir dos 65 anos e aumentar esse valor ano a ano. Outorgar bolsas a estudantes de famílias pobres de todos os níveis. Garantir a atenção médica gratuita a todos os mexicanos. Que os mexicanos e suas famílias possam ser donos das suas moradias. Proibir o maltrato aos animais. Proibir no território nacional a extração de hidrocarburos mediante fracking. Que é uma técnica que fratura as rochas. É muito utilizada nos Estados Unidos e é muito questionada por inúmeros motivos. Respeitar as zonas com escassez de água e só autorizar concessões para uso doméstico. Proibir o comércio daqueles cigarros com vaporizador, eletrônicos e drogas químicas, como o fentanilo. Não permitir que o aumento do salário mínimo seja menor do que o aumento da inflação. O salário mínimo para professores, guardas nacionais, soldados, marinheiros e médicos não poderá ser menor do que aquele que é recebido pelos trabalhadores inscritos junto à administração pública. Notem um detalhe, eles colocam no mesmo patamar. Os soldados, os marinheiros, os guardas, os médicos e os professores. Reverter as reformas de aposentadoria aprovadas nos governos de Ernesto Zedillo e Felipe Calderon. Garantir a todos os mexicanos o direito à educação e ao trabalho. Todos os camponeses que querem cultivar suas terras contarão com um jornal seguro, justo e permanente, como sucede com o programa Sembrando Vida. Na verdade, contarão com um apoio, com um apoio que garantize essa atividade. Se utilizarão para os trens de passageiros os 18 mil quilômetros de vias férreas que foram concessionadas durante o governo Ernesto Zedillo e atualmente destinadas unicamente ao transporte de carga. Ou seja, aquilo que um governo anterior entregou para a iniciativa privada transportar seus produtos terá que ser utilizado também para o transporte de passageiros. Inclui essa lista de reformas uma reforma eleitoral que visa reduzir os gastos destinados a campanhas e aos partidos políticos. Para evitar o uso de excessivas estruturas burocráticas eleitorais e eliminar as candidaturas plurinominais. A Câmara de Deputados será de 300 e não de 500 e o Senado terá 64 e não 128 titulares. Juízes, magistrados e ministros do Poder Judicial, em lugar de serem propostos pelo Executivo, serão eleitos de maneira direta pelo povo. A Guarda Nacional fará parte, ou estará a cargo, ou estará, perdão, submetida à Secretaria da Defesa Nacional. Converter a austeridade republicana em política de Estado. Nenhum servidor público pode ganhar mais do que recebe o presidente da República. E eliminar todas as dependências de organismos onerosos e elitistas, supostamente autônomos, criados durante o período neoliberal. Para traduzir para o nosso português aqui, algumas agências e coisas do gênero. Vejam que essas 20 medidas aqui, elas estão longe de ser mexicanas. Várias das coisas que a gente leu agora poderiam ser adotadas aqui no nosso país. Ou deveriam ser adotadas no nosso país com as devidas adequações. Muito bem, então esse foi o resultado. O resultado, evidentemente, é preciso comemorar muito. Que viva México. É um resultado muito importante para o povo mexicano. É um resultado muito importante para a esquerda latino-americana. É um resultado muito importante para a esquerda mundial. Inclusive porque dá um sinal positivo para a esquerda regional. E que outras vitórias como essa venham. Mas, lembremos que outros países, em outros momentos, viveram uma situação parecida. De termos o poder executivo com o presidente de esquerda. E uma maioria legislativa também apoiando esse presidente de esquerda. Isso, por si só, não resolve os problemas de governabilidade. Porque a classe dominante tem outros meios e aciona esses outros meios quando ela perde o controle simultâneo do executivo e do legislativo. E lembremos também que nem tudo o que acontece no mundo é bom. O caso da África do Sul é um sinal que deve servir de alerta para nós. A África do Sul teve eleições também agora, no dia 29 de maio. A eleição visava eleger o parlamento nacional. Teve uma disputa muito acirrada. E pela primeira vez, desde 1994, pela primeira vez, desde o fim do apartheid, o Congresso Nacional Africano, está certo? Não conseguiu maioria absoluta. O Congresso Nacional Africano, na eleição ocorrida dia 29 de maio, conquistou 40% dos votos. Ele, em 2019, teve 58%. Portanto, caiu de 58% em 2019 para 40% agora. E essa perda de maioria absoluta, repito, foi a primeira vez desde 1994. Bom, os demais partidos são intitulados assim. Aliança Democrática, 22%, o partido MK, que é liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma, com 15%, e o partido Combatentes pela Liberdade Econômica, com 9%. Notem que esses três partidos têm, por diversos motivos, inúmeros pontos de antagonismo com o CNA. O partido liderado pelo Zuma, por exemplo, foi formado quando o Zuma sai do partido, sai do Congresso Nacional Africano, em 2018, em meio a disputas duríssimas. Já o Aliança Democrática é um partido neoliberal. Enfim, o fato que deve nos fazer prestar muita atenção é que um partido com uma história exemplar governou seguidas vezes e, de repente, desabou, perdeu a maioria absoluta. Portanto, a vitória que ocorreu no México é valiosíssima de ser estudada, mas também é muito importante estudar o que está acontecendo na África do Sul. São sinais diferentes, mas que a gente deve estudar ambos. Lembrando sempre que a situação na América Latina é bastante complexa. Basta ver o que está acontecendo agora na Argentina, onde a Patrícia Bullrich, a ministra da Segurança, que foi candidata à presidência no primeiro turno, disputando com Javier Milley, depois o apoiou e passa a fazer parte do seu governo. Ela adotou, entre outras medidas recentes nessa área de segurança, a ADQ não irá responder mais aos requerimentos da Comissão Nacional pelo Direito à Identidade que busca as crianças sequestradas durante a ditadura. Como todo mundo sabe, a Patrícia Bullrich é daquelas que não tem nenhum problema em remuer o passado. Ela remue o passado o tempo todo. Ela é saudosa da ditadura militar. E uma parte importante do povo argentino não quer que a ditadura volte em hipótese alguma, não faz esse passado ser esquecido e o tempo todo demarca com aqueles que defendem a ditadura militar ou que passam o pano para ela. O fato é que na Argentina a gente tem hoje um presidente, Javier Milley, que tem ministros como Patrícia Bullrich, que vão na contramão de qualquer expectativa democrática. Na Colômbia, por sua vez, atenção para o fato de que avança, com dificuldades, com problemas, mas avança o diálogo de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional. Vocês devem lembrar que no passado recente houve o acordo de paz entre o governo de direita e as Farc e esse acordo foi parte importante do processo que permitiu a vitória de Petro nas eleições presidenciais colombianas. Criou um ambiente que unificou a esquerda colombiana ou contribuiu para isso. Não é um único fator, evidentemente, mas é um fator importante. Portanto, todo o apoio a esse processo de negociação que agora envolve o Exército de Libertação Nacional. Em El Salvador, por sua vez, tomou posse, no dia 1º de junho, o Naíbe Bukele. Naíbe Bukele é aquele que foi eleito sem que tivesse podido ser candidato, porque em El Salvador não é autorizada a reeleição, mas mesmo assim o cidadão concorreu à reeleição, porque antes ele havia tomado cuidado de intervir no Congresso Nacional e mudar as condições da Corte Suprema, que assim deixou ele ser candidato, mesmo que a Constituição dissesse que ele não podia sê-lo. Pois, muito bem, ganhou as eleições nessas condições e tomou posse no dia 1º de junho. A situação econômica de El Salvador é bastante difícil. A situação de segurança pública também, a situação social também. E a situação política é muito séria, porque o governo da Naíbe Bukele é o típico governo que se ele fosse de outra coloração política, a imprensa estaria dizendo ditador, totalitário, etc. E a verdade é que é um governo brutalmente autoritário, que usa medidas de repressão política, as mais variadas contra a esquerda. De toda maneira, é um país que a gente deve acompanhar com muita atenção. Também no nosso continente, é claro, eu preciso falar dos Estados Unidos, no dia 30 de maio, agora há pouco também, 12 jurados, um júri nova-iorquino, consideraram que o Trump era culpado em 34 acusações, num processo movido contra ele, por pagamento de suborno. É uma história bastante bizarra, porque começa com o relacionamento dele com uma senhora chamada Stormy Daniels, relacionamento que ele ocultou do fisco, e que depois ele adotou uma série de medidas para ocultar o ocultamento. Ou seja, é uma história que envolve, como no famoso caso de Al Capone, impostos não pagos, e essa é uma das coisas que, nos Estados Unidos, comove multidões. E o fato é que ele foi considerado culpado dessas 34 acusações, a pena ainda não foi decretada pelo juiz, isso vai acontecer no dia 11 de junho. É a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um ex-presidente recebe uma condenação criminal desse tipo. Vale dizer que é a primeira vez, porque o Nixon foi salvo de uma situação desse tipo pelo Gerald Ford. Vocês devem lembrar, ele renuncia ao Gerald Ford, assume a presidência e usa o poder presidencial de perdoar o criminoso Nixon. E, diga-se de passagem, deu emprego também para outro criminoso chamado Henry Kissinger, que até hoje é lido e considerado um grande intelectual, mas é um criminoso de guerra, que deveria ter sido condenado e encarcerado. Pois, muito bem, no caso do Trump, por conta dessa história que eu acabei de contar, ele é o primeiro ex-presidente com uma condenação criminal e é também o primeiro candidato de um grande partido estadunidense a concorrer à Casa Branca na condição de criminoso condenado. Já houve na história dos Estados Unidos candidatos de esquerda, um candidato pelo menos de esquerda, que concorreu na condição de encarcerado. Aliás, teve uma grande votação. Por isso é que nós estamos falando de um candidato ou do Partido Democrata ou do Partido Republicano, o Trump é o primeiro a concorrer nessa condição. Bom, isso vai impedi-lo? Não, não vai impedi-lo de disputar as eleições, porque na legislação estadunidense, mesmo que ele estivesse preso, ele ainda assim poderia concorrer. São poucos os casos em que a legislação estadunidense impede alguém de ser candidato por estar condenado ou por estar preso. Evidentemente, seria muito curioso se ele estivesse preso e ganhasse a eleição presidencial. A Casa Branca ia ter que mudar de lugar ou ia ter que construir um perímetro de segurança do qual o presidente não poderia sair. Mas, enfim. O fato é que, paradoxalmente ou não, o Trump está usando essa condenação como parte da sua campanha política. Está se dizendo vítima de uma perseguição. E há seguidores do Trump que ameaçam ir à guerra civil se houver a tentativa ou de condená-lo à prisão ou de inabilitá-lo. Claro que também isso vai provocar perdas. Há setores do eleitorado que podem se afastar ainda mais dele. De outra maneira, o que é importante ter muito marcado é que a condenação em si não é o fim da linha. A disputa eleitoral continua. E o próprio Biden, inclusive, falou que a única maneira de tirar o Trump é derrotando ele. Tirá-lo da corrida e derrotando ele eleitoralmente. Falemos, então, um pouco da China. Enquanto nos Estados Unidos há uma situação de crise brutal dentro da elite, o governo chinês prossegue com a sua política econômico-diplomática muito intensa e agora também no dia 30 de maio ocorreu a décima reunião ministerial do Fórum de Cooperação China-Estados Árabes com a presença de uma série de figuras importantes tanto da China quanto desses Estados Árabes e, obviamente, com a presença do Xi Jinping que discursou na abertura do evento e, óbvio, que isso tem a ver ou é um contraponto à política dos Estados Unidos para a região do Oriente Médio. Enquanto os Estados Unidos fornecem armas para Israel chacinar o povo palestino, a China está buscando algum tipo de negociação para os problemas regionais. Falando, então, de Israel e de Palestina, dia 26 de maio, domingo, os israelenses iniciaram o ataque a Rafah, como eles vinham avisando que fariam. Rafah era o último local da faixa de Gaza que ainda não havia sido atingido pelos bombardeios. O objetivo que Israel diz ter ao bombardear a população civil é eliminar o Hamas. Isso, evidentemente, é uma piada. basta dizer que nas regiões bombardeadas anteriormente continuam os combates. Ou seja, a presença das tropas de Israel nessas regiões combatendo prova que aquele bombardeio indiscriminado que matou mais de 37 mil pessoas não serviu para o objetivo. Aliás, toda a história de combate a povos insurgentes mostra que esse tipo de assassinato em larga escala não vence a guerra. O fato é que o massacre continua, o genocídio continua, as pessoas continuam sendo submetidas à privação de comida, de água, de energia elétrica, de condições mínimas de sobrevivência. E isso fez com que novos países se somassem ao pleito da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Está certo? É o caso já citado aqui anteriormente do México. É o caso do Chile, no dia 1º de junho. E o fato é que Israel segue desconsiderando todas as decisões internacionais e continua chacinando o povo palestino. E tem o apoio de muitos governos europeus, tem o apoio do governo dos Estados Unidos e de figuras importantes nessas duas regiões. Por exemplo, a Nick Halley, que foi quem concorreu contra o Donald Trump dentro do Partido Republicano, visitou, no dia 28 passado, um posto do exército israelense e escreveu num projeto de artilharia a mensagem Acabem com eles. Os Estados Unidos amam Israel. Essa figura é uma republicana importante e chega ao ponto de manifestar apoio desta forma. E, ademais, o Congresso estadunidense, portanto, agora já não estamos falando de um personagem, que pode ser um personagem bizarro, isolado, mas o Congresso estadunidense convidou o Benjamin Netanyahu para discursar numa sessão conjunta do Congresso estadunidense uma iniciativa conjunta de democratas e republicanos. Ou seja, Estados Unidos não é signatário do Tribunal Penal Internacional, Israel não é signatário do Tribunal Penal Internacional, pelos motivos que nós estamos vendo, certo? Eles querem mãos livres para cometer crimes, eles querem um mundo governado por regras deles, certo? E chegam a essa disfarçatez, quer dizer, um criminoso de guerra sendo convidado para um discurso numa sessão solene da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos. dentro de Israel vale dizer que a censura também cresce, o jornal Aaretz, que é o maior jornal israelense, teve agora um texto de opinião censurado, texto de opinião, e o Brasil tomou a decisão recentemente, o governo brasileiro tomou a decisão recentemente de remover definitivamente da embaixada o embaixador brasileiro Frederico Maia, a embaixada vai ficar agora a cargo de um funcionário de segundo escalão na linguagem diplomática, isso são passos que precedem a necessária e que nós consideramos urgente ruptura de relações diplomáticas. É um governo terrorista, é um governo terrorista e que está provocando um genocídio ao vivo. Não dá para aceitar isso e não escalar contra um governo desse tipo, rompendo acordos, rompendo relações diplomáticas e assim por diante. Vale dizer que o embaixador Frederico Maia vai assumir um posto como representante especial junto à conferência de desarmamento em Genebra na Suíça. E falando de armas, não de desarmamento, houve uma reunião da União Europeia, uma reunião de ministros da defesa da Europa. Continua o apoio à Ucrânia, mas o Josef Borrell que é um espanhol e que também é chefe da diplomacia da União Europeia admitiu que há divisões entre os países do bloco, que não há consenso entre eles sobre até onde vai o apoio militar. Mas ao mesmo tempo, como nós já comentamos no programa anterior, tem alguns países como Alemanha e Estados Unidos que estão autorizando a Ucrânia a utilizar armamento deles para atacar posições russas dentro do território russo, o que evidentemente é uma escalada na guerra. O Vladimir Putin, o governo da Federação Russa, por sua vez, volta e meia também alerta que esse tipo de atitude demonstra que a OTAN quer levar o mundo a uma nova guerra mundial. Enfim, um quadro muito difícil e o que a gente pode falar é que viva México, porque esse é o caminho para que a gente consiga mudar o que está acontecendo hoje em escala planetária. Fiquem agora com Isolda Dantas que vai nos falar sobre a recente visita de uma delegação do Partido dos Trabalhadores à República Popular da China. Isolda Dantas é com você. Olá, pessoal. Eu sou Isolda Dantas, eu sou deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte e eu recebi o convite para integrar uma missão do Partido dos Trabalhadores à República Popular da China a convite do Partido Comunista Chinês e nós fomos, nós éramos uma delegação em torno de 28 ou 29 pessoas, fomos chefiadas pela presidenta Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores e lá passamos 12 dias de 9 a 21 de abril e eu confesso que quando eu recebi o convite para integrar essa missão eu fiquei bastante lisogeada e emocionada e com algo muito especial porque essa missão ela também iria celebrar além de conhecer a China de afinar laços com o partido mas também de celebrar os 40 anos da relação do Partido dos Trabalhadores com o Partido Comunista Chinês e também 50 anos da relação sino-brasileira mas o fato é que eu sabia que ia ser uma experiência muito impactante porque nós iríamos lidar com uma experiência bastante diversa de um país gigante como a China do ponto de vista populacional hoje possivelmente só perto para a Índia como também uma diferença entre a construção partidária de como se deu o Partido dos Trabalhadores como se constituiu como também o processo de construção do Partido Comunista Chinês mas eu não sabia que eu ia me impactar tanto com o que nós vivenciamos na China eu sei que eu não quero tem muita coisa para falar com uma experiência assim inesquecível como eu já disse a nossa delegação ela foi chefiada por Gleisi Hoffmann depois por nosso secretário internacional romênio e foi integrou a essa comissão mas alguns parlamentares federais como também parlamentares estaduais vereadores prefeitos e também dirigentes nacionais tanto do PT como da Fundação Peseu Abrão e eu não vou conseguir falar de tudo que aconteceu mas eu listei três pontos que eu considero bastante importante que me chamou a atenção claro tudo era muito impressionante e eu acho que vale muito eu ficava sempre pensando nossa virei que todas as pessoas que fizessem política pudessem vir à China para conhecer um pouco de tudo isso que a gente está vivendo aqui então foi 12 dias de muito aprendizado mas eu queria destacar alguns momentos e também como eu já falei falar de três pontos mais lá adiante mas eu queria destacar um momento muito importante que foi o seminário que o Partido dos Trabalhadores o seminário temático o Partido dos Trabalhadores realizou com o Partido Comunista Chinês esse seminário ele marcou o início da nossa missão na China o ponto alto desse seminário foi a leitura da carta do presidente Lula que enviou ao presidente da China Xi Jinping falando dessa nossa missão na China falando da importância e do momento que o Brasil estava passando como também a carta que Xi Jinping mandou enviou à delegação brasileira recebendo dizendo boas-vindas e colocando a importância dessa missão na China nesse momento conjuntural que vive a nossa que vive o mundo em seguida bom eu sei que outros integrantes vão falar mas nós seguimos uma agenda muito intensa muito intensa né de visita de visitas fábricas né de visita a povoado de visita a vários locais né a serviços que a China oferece a população como também formas de comunicação mas quero aqui destacar o impacto que foi visitar o museu do Partido Comunista acho que foi um momento assim muito forte né o museu foi inaugurado agora em 2020 né acho que celebração dos 100 anos do Partido Comunista e é muito impressionante né você começa você entra na história você vive a história né a guerra do ópio tudo que que a humilhação da China e depois todo o processo de revolução de constituição né de reconstrução desse país mas eu queria a visita ao museu duas coisas me chamou muita atenção primeiro foi entrar e aquela foto gigante da muralha da China ao som da Internacional Comunista então a entrada é muito impactante e depois a gente andar muitos andares e ainda entrar numa cápsula do tempo e conseguir visitar toda a China como se fosse uma montanha russa ir na na a lua e depois ir ao fundo do mar conhecer o submarino e tudo isso em pouco tempo numa dimensão assim 3D muito impactante é ao sair do ao último momento do museu é você se depara com uma foto gigante de Chigipi muito se assemelhando a foto de Maltese então assim isso isso tem muita simbologia imagens dizem muito isso pra mim ficou muito impactado né na minha memória mas eu queria bom muitas coisas né vivenciar ir na comunidade que foi a última comunidade que saiu da extrema pobreza isso foi muito bonito muito forte de se conversar com as pessoas o tempo todo a gente teve muito contato com as pessoas né mas como eu falei eu queria destacar três pontos de minha observação em relação à China teria muitos outros mas o tempo não me permite mas eu queria uma é é muito é nos traz uma reflexão muito grande que é a relação partir do Estado eu acho que isso requer é um um olhar mais profundo e também remete a diferença é de como a gente lida da relação partir do Estado é quando a gente lá na China você vê que o partido define né e o Estado executa né então há um há uma supremacia há um poder né muito grande do 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 e nós tivemos uma oportunidade de visitar a escola central do do partido e tivemos uma aula com o reitor e ele descrevia os 13 pontos do último congresso deles e esses 13 pontos orienta né toda a o rumo do 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 governo e é interessante como que toda militância todos os funcionários do governo as pessoas que estão no governo ela tem uma relação muito profunda com o partido então tem que passar por alguns cursos de formação eles lidam esse tema da governança com muita seriedade estão num momento de muito enfrentamento ao tema da corrupção hoje a China tem em torno de mais de 3 a 4 mil dirigentes partidários presos por corrupção então eles estão num enfrentamento muito grande a essa questão da corrupção então essa relação partido governo é inseparável né e isso é difícil a gente imaginar como poderia isso acontecer no Brasil mas acho que tem uma coisa que é muito importante ao longo disso tudo que é que o tempo todo eu ficava é natural que as pessoas fiquem pensando se isso poderia ser no Brasil e ao mesmo tempo eu ficava pensando que não é copiar né a ideia dessa relação com o Brasil China não é copiar mas é aprender né aprender e a partir né desses aprendizados como se se adequa como se aproveita ou coisa assim dessa natureza e tem uma coisa que é nessa relação é partir de Estado e como estavam na escola né do central do partido é as decisões os 13 pontos que eles decidiram né como como resultado do quarto congresso do quarto não do congresso deles servem como orientação muito forte do 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 partido e uma outra coisa que chamou atenção também foi o tom né de crítica que eles têm feito à democracia ocidental especialmente aos Estados Unidos né então isso é parte muito do que foram as decisões do congresso do Partido Comunista Então essa relação ela é ela é implícica né não tem como se separar se por exemplo quando a gente chegava você tenha se éramos recebidos por um prefeito ou por um secretário ou por algum membro do governo todos estavam com um broche do partido se irmos uma empresa você tenha o logo do partido você tenha comitês do partido dentro da empresa então é algo muito muito brincado uma outra questão que eu achei que me chamou muita atenção é a presença do Estado na vida das pessoas né lá eu isso me chamava muita atenção que era assim como que como que ele vou usar uma frase muito forte porque eu não encontro outro aqui mas ele sempre busca muito a perfeição e muitas coisas que eles que eles vão fazer por exemplo os cantos é uma coisa muito simples mas é muito simbólica que é o cuidado com vou usar aqui cuidado com os canteiros das ruas né com os viadutos então tudo é muito bem cuidado a impressão que eu tive era que o Estado além de entregar né além de e a gente viu isso todo o tempo quando o Xi Jinping é sempre trazido né ao tempo todo numa perspectiva e numa busca de elevação do bem-estar da população e a impressão que se tem é que o Estado faz entregas né entregas que prometem entrega ou seja que significa que tem um planejamento muito bem feito e que esse planejamento ele é seguido à risca e que ele é efetivado numa perspectiva de melhorar o bem-estar das pessoas uma coisa que me chamou atenção também foi nessa relação Estado população é pelo pouco tempo que tivemos lá para perceber isso mas eles têm um serviço que é 1, 2, 3, 4 que é como se fosse um telemarketing né do do Estado então as pessoas ligam e essa ligação ela é monitorada em tempo real né por por diversas secretarias e e as pessoas ligam para tudo ah tem um tem um um tem um um lixo na rua tem um carro chastrado em lugar devido ah tem alguém precisando de algum serviço todo tipo né de serviço ou de demanda as pessoas podem usar esse serviço e esse serviço ele é canalizado de acordo com cada secretaria então e o atendimento é acompanhado enquanto a gente estava lá nessa gente nós chegamos lá acho que era pela manhã e já tinha sido atendido em torno de 17 mil pessoas claro que isso para chinos é muito pouco né mas é um serviço que estabelece o diálogo e que para eles servem né para para monitorar né inclusive não só a qualidade do serviço mas que serviços estão sendo oferecidos e também medir né o nível de satisfação da população teve uma outra coisa dessa relação do estado que eu fiquei muito bem impressionada eu tive a oportunidade de visitar a a universidade agro-chinesa e fui no colégio de engenharia da universidade da Cal que a gente chama né como eles têm uma parceria com o Brasil em relação ao tema da mecanização aqui no Rio Grande do Norte hoje já foi instalado o centro de testagem do maquinário da relação Brasil-China via consórcio nordeste hoje acontece aqui em Apodi no Rio Grande do Norte então eu fui visitar o colégio agrícola da engenharia agrícola nessa universidade na universidade agrícola da China e encontrei com a professora que coordena todo esse programa aqui no Brasil junto com o consórcio nordeste e eu tive a oportunidade de ir no laboratório da professora da professora Anny Lee e acompanhar todo o sistema do data dados dela vocês imaginam que ela monitora e eu vi ela monitora um milhão de máquinas agrícolas na China em tempo real então ela abriu lá ela falou assim eu sei o que essa máquina fez hoje se ela andou se ela não andou se ela colheu se ela não colheu se ela produziu se ela não produziu se ela cortou terra se ela não cortou o que ela fez qual o percurso que ela fez quem comprou que ano que ela tem se é de uma associação se é de uma empresa então é um nível de monitoramento e um nível de acompanhamento e de oferta de política pública com muita qualidade então isso também me impressionou muito essa relação Estado entrega e população tem um um último ponto eu vou aqui não vou demorar muito né mas tem um outro ponto que pra mim é é muito é muito importante é ah não vou falar ainda em relação a esse tema de serviço tem uma coisa que eu fiquei que me chamou atenção que eu acho que nessa troca de Brasil eu acho que a China tem que aprender muito conosco é sobre a saúde é esses dias eu tava fazendo um debate aqui na Assembleia sobre o SUS né como que o SUS ele é um sistema muito 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 bom é complexo mas é muito é é é muito alcança né as necessidades do nosso povo e na China eu tive nós tivemos pouca oportunidade de conhecer esse aspecto da da saúde mas nós fomos a um bairro operário então fomos a um centro social lá né como se fosse um shopping e tal tinha o regional popular tô usando esse nome mas não é o nome que eles usam lá alimentação né sendo servida tinha academia tinha o espaço né de feira fomos lá num momento que tava acontecendo uma reunião do comitê do partido lá na dessa comunidade desse bairro mas uma coisa que eu fiquei impressionada era que os médicos estavam atendendo como se fosse uma área aberta né ou seja tinha os birôzinhos assim tinha quatro médicos e as pessoas sendo atendidas aberto assim então imagina só no Brasil nós já avançamos muito em relação a isso né o SUS o SUS permite que os pacientes possam ser atendidos de forma adequada né com toda atenção privacidade então eu acho que esse tema da saúde é um tema que pelo que nós acompanhamos é um tema ainda bastante né muito diferente e acho que eles têm muito a aprender com o Brasil um tema que eu acho que também esse já é meu terceiro tema eu voltei lá na saúde mas ainda na relação do Estado com a população mas o último tema é sobre os movimentos sociais né acho que durante todo esse processo que a gente esses 12 dias que nós tivemos lá não foi possível a gente perceber nenhum nível de relação com do governo né com os movimentos sociais então há um pouco ainda bastante é oculto não deu pra entender bem quase não existe me parece bom não deu pra entender muito sobre isso mas o fato é que essa relação com os movimentos sociais ainda é muito nebulosa no sentido no sentido de não ter nenhuma importância né ou uma outra lógica que eles usam pra esse tipo de questão diferente né aqui do Brasil para nós os movimentos sociais as sociedades organizadas são parte né importantes da democracia pra eles tem uma outra perspectiva então acho que é um outro ponto que não quero aqui discutir o conceito de democracia do que eles estão falando né que eles fazem uma crítica sobre a nossa democracia democracia ocidental e que em certa medida tem razão mas o debate aqui não é esse o debate é sobre a existência e estabelecer relação com o movimento social nesse sentido acho que há muita coisa pra gente aprender com os chineses né especialmente no tema da da democracia claro que nós estamos falando de uma sociedade milenar e eles pesam muito pela pela memória pela história onde a gente ia sempre tinha um pequeno museu uma pequena história né sempre um mural né de resgate de tudo que aconteceu e isso é muito 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 importante mas assim pra terminar eu queria dizer que agradecer muito ao partido dos trabalhadores por nos permitir é viver essa experiência com a China acho que nós temos muita coisa a aprender essa relação tem que ser cada vez mais fortalecida é principalmente nesse momento né da da geopolítica é fundamental que a gente estabeleça relações políticas comerciais com com a China eu lembro um fato bem engraçado que foi a gente estava num banquete e aí nós fomos cobrados assim muito explicitamente porque que o Brasil não tinha não fazia parte do projeto cinturão e rota e aí eu recordo bem que o deputado federal Carlos Vera foi explicar que a gente tinha sofrido um golpe em 2016 e que esse processo esse debatava no congresso e aí foi interrompido porque a extrema direita odeia a China né bom o fato é que como eu estava falando a gente tem muito que fortalecer essa parceria Brasil-China como eu falei na política alguns encaminhamentos foram tirados né especialmente para a Fundação Penseu Abramo então a relação comercial relação das universidades das ciências tem muita coisa para e agradecer ao Partido dos Trabalhadores agradecer a nossa presidenta Iglesias Hoffmann agradecer ao nosso secretário Romênio que nos convidou que chefeou boa parte da delegação depois que a presidenta teve que retornar agradecer a todos os companheiros e companheiras que tiveram conosco nessa missão a gente acabava um cuidando do outro né nesse processo todo isso é muito bom cria laços cria um conjunto de afinidades positivas e dizer que fiquei muito apaixonada pela China eu adorei a culinária chinesa acho que é um país como já disse que tem muito a nos ensinar e quero voltar muito em breve principalmente para dar continuidade a esse projeto que é da mecanização da agricultura familiar que já tem aqui no Rio Grande do Norte uma semente mais do que plantada dando flutos como eu já falei que é o centro de testagem nós já temos 31 máquinas aqui da China que vieram da China para serem adaptadas e possivelmente produzidas aqui no Brasil esse é um processo que já está bastante acelerado e eu fico muito feliz e eu sou entusiasta dessa relação sendo brasileira espero que dê mais frutos e que a gente possa celebrar e mais missões e que a gente possa celebrar essa união cada vez mais forte aprendendo mais como diz eles com o socialismo com características chinesas como eles falam lá mas que na verdade o que a gente quer é construir uma sociedade que seja realmente igual e a China pode nos dar caminhos como a gente pode também apresentar nossas experiências de fortalecimento de diversidade e de democracia que a gente construiu aqui no Brasil então um abraço vida longa ao Brasil China vida longa ao PT e ao Partido Comunista Chinês um forte abraço embora e ao Partido Comunista e ao Partido Comunista e ao Partido Comunista